Consoante a versão, o Renault Talisman está equipado com uma roda sobressalente ou um kit de enchimento e reparação de pneus. A caixa de fusíveis do habitáculo está situada no lado esquerdo do painel de bordo. Para lhe aceder, desencaixa a tampa da caixa de fusíveis. Para lhe aceder, desencaixa a tampa da caixa de fusíveis.